Sabe o que é mais legal em você ter uma automação de chatbot no WhatsApp como afiliado? É que você não precisa de estrutura de páginas. Realmente nós como afiliados, nós fazemos uma estrutura de páginas para ter o controle dos leads que vão chegando, das pessoas que chegam e das pessoas que vão para a página de vendas, as pessoas que vão para o checkout, porque a gente precisa de nossa estrutura. Mas quando você tem um chat do WhatsApp, você pode interagir com a pessoa dentro do chat do WhatsApp e pode mandar direto para a página do produtor com o seu link de afiliado. Assim você tem o contato da pessoa, você tem o nome, você tem o telefone dela, o e-mail se você quiser e depois a pessoa pode ir diretamente para a página de vendas do produtor através do seu link de afiliado. Sem precisar você criar uma outra estrutura para você como afiliado. Vamos dar uma olhadinha na tela como é que podemos pensar em possibilidade de trabalhar como afiliado no chatbot do WhatsApp. Vamos lá. Olha aqui, mais simples do que a gente pode imaginar. Vamos criar um flow novo aqui no main chat, vamos criar do zero, vamos criar aqui, bot de afiliado. Vamos ver como é que pode funcionar o bot de afiliado. WhatsApp. E aqui no bot de afiliado, você pode criar uma interação inicial. Olá, fulano. Olá, o nome da pessoa. Eu posso colocar aqui primeiro o nome. Tudo bem. Que bom ver você por aqui. Não. Que bom. Vamos dizer que você vai estar fazendo, ser afiliado de um produto de orquídeas. Cultivo de orquídeas, tá bom? Um negócio bem diferente, porque ninguém fica falando disso. Então, afiliado, que bom ver mais uma pessoa apaixonada por orquídeas. Por aqui. Estamos nos tornando uma grande comunidade. Vamos dar o quê? Vamos estar colocando aqui um gatilhozinho de participação, que a pessoa faz parte de alguma coisa. Vamos ver mais uma pessoa apaixonada por orquídeas por aqui. Unidade. Me fale um pouco da sua experiência em cultivo. Da sua experiência em cultivo. Eu não vou escrever muito, não vou ficar muito longo esse vídeo. E aí você já vai medir. Tem algo muito importante, que é o nível de consciência de cada consumidor. Então, você sabendo o nível de consciência, claro que você vai saber isso na sua campanha. Você vai criar uma campanha para atrair pessoas para o seu chatbot. E essas pessoas, você vai saber qual é o nível. Tanto no Google, como no Facebook, você vai segmentar essas pessoas e vai saber qual é o nível de consciência desses consumidores. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Mais para frente, você vai poder clicar aqui em cima, que vai ter o link para nível de consciência do consumidor. Então, vamos lá. Se o nível dele de consciência não cultivo, não cultivo ainda, ele vai estar em uma parte, um setor de onde você vai, uma cópia que você vai incentivar, mostrar facilidades. Fotos e solução. Vai vender um e-book sobre cultivo, por exemplo. Assim, a pessoa tem cultivo. Claro que isso aqui está vindo da minha ideia agora, não pensei isso antes, né? Cultivo, mas não cultivo sem saber. Sei lá. Então, o que eu tive sem saber é que aqui você vai falar das possibilidades de ter um grande crescimento para seus cultivos. e solução. Você manda a pessoa. E a pessoa aqui fala que eu já tenho experiência. Aí, aqui, a gente pode colocar aqui, aí depende da solução que o produtor tenha, né? Se ele for falar que ele já vai do avançado, você pode ter uma solução de como ganhar dinheiro, por exemplo. Ganhar dinheiro com a sua paixão. Possibilidades de ganho e solução. E o que é essa solução? Essa solução, todos você vai chamar. Depois que a pessoa disser que sim, você pode colocar outras opções aqui, pode interagir mais com ela, para poder aquecer mais essa pessoa. Você pode vir e ter aqui o link da página de vendas. Não, na verdade, eu vou até botar aqui para não confundir. Seu link de afiliado para vendas. E aqui você vem e converte a pessoa para o link. Claro que você entrar no MakeBot, na nossa comunidade, a gente vai ter isso aqui muito maior, onde você vai poder interagir mais, você vai poder se comunicar de uma forma diferente, como você vai usar estratégias corretas de poder engajar essa pessoa. Isso aqui é só uma visão básica que você tem do fluxo, de como o fluxo pode acontecer inicialmente, tá bom? Então, como afiliado, você também pode usar o chatbot. Porque nesse momento aqui, você usa o seu link de afiliado, a página de vendas, do produtor. Você já tem o nome da pessoa, você já tem o telefone dela. E caso você queira fazer outra forma, por exemplo, eu não quero, eu não gosto de orquídeas não. Eu sei que vende muito, vende demais e funciona muito bom. Emagrecimento, por exemplo. Você pode chegar aqui e dizer para a pessoa, deixa eu excluir todos esses quadros aqui. Falar de emagrecimento e oferecer um e-book gratuito. E-book com 20 receitas. Eu passo o do e-book. Bota aqui e-book receitas grátis. E-book grátis. Você vai colocar no anúncio o que que é. E a pessoa vai entrar aqui e fazer. E veio o e-book com as receitas, só para poder emagrecimento de low carb, de sem açúcar, do que que seja. Ou, quer uma solução completa. Pronto. E aqui, a pessoa vai mandar para um e-book. Pode entregar o e-book aqui. Você pode entregar o e-book aqui como arquivo. Ou você pode fazer um input, pegar o e-mail da pessoa e fazer uma interação com o e-mail marketing que você tem. Para poder receber por e-mail, pode ser feito também. É uma opção mais avançada. Se você quiser aprender sobre isso, vai lá no MakeBot e vamos participar. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E aqui, a solução completa. Você pode fazer um pequeno resumo aqui em cima. Resumo da solução completa. O e-book que você está vendendo. E seu link de afiliado. Tá. E aqui, se a pessoa não clicou no link. Depois você pode fazer uma restauração dele. Pode estar buscando a pessoa novamente. Você tem o contato dessa pessoa. Essa pessoa está aqui. Então, você tem como fazer contato com elas várias vezes. Dar outras tentativas. Se a pessoa não comprou, você pode mandar para mais conteúdos. E aí sim, a pessoa realizar a compra. Tá bom? Então, espero que pode ter te ajudado com isso aqui sobre afiliados. Não importa o nicho. Você ter o contato dessa pessoa é algo muito mais importante. Você ter o lead. Você fazer vendas recorrentes. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.